E aí, Boni! Mas não vem do meu mundo Abriu o pão do Sidinei Maria Abriu o tom do Paragai, o tom do Paragai O tom da Macatassa O lupo empicado, o lupo empicado Já começa a acompanhar, acompanhar Cadê as palmas dele? Tá em cima, vai parando! Sensacional, pula fora! Cadê as palmas do Sidinei? Cadê as palmas do Sidinei Maria?